Botão Menu, Botão Retornar, Botão Acima, Botão Abaixo e Mini Entrada USB para Carregamento de Bateria. Para ligar o relógio, aperte o botão Menu e Retornar Simultaneamente, por 2 segundos. O relógio originalmente vem configurado com Vibração, Luz e Bip. Afim de otimizar o tempo de bateria, nós vamos eliminar a vibração e o Bip, mantendo apenas a luz para utilização. Aperte o botão Menu por 2 segundos. Depois, o botão Descer até Prompt Mode. Com o botão Menu, seleciona. Depois, desce novamente até a função Mute. Seleciona com o botão Menu e Retornar à tela inicial. Pronto! O Bip e a vibração foram retirados. Caso queira alterar o tempo de iluminação do visor, basta apertar o botão Menu por 2 segundos. Selecionar o General, depois desce até a função Backlight Time, seleciona novamente. E aqui com o botão Acima ou Abaixo, você pode aumentar ou reduzir o tempo de iluminação. Eu sugiro manter os 5 segundos de iluminação, para também ganhar no desempenho da bateria. Seleciono, retorno, retorno e ok. Durante 5 segundos a luz ficará acesa e em seguida apagará. Configuração de Data e Horas. Seleciona o botão Menu por 2 segundos. Desce até a função Data e Horas. Seleciona com o botão Menu. Com o botão Acima ou Abaixo, você aumenta ou diminui a hora. Depois, para passar para o campo ao lado, basta selecionar o botão Menu. Aqui a mesma coisa, Acima ou Abaixo, para aumentar ou diminuir os minutos. Aqui é o ano, então Abaixo, no caso a gente está em 2018. Depois, o mês, mês 9. E hoje é dia 4. Pronto, seleciono com o botão Menu, retorno, retorno e terminado. Sincronização de um ou mais relógios com os Pagers. Nesse exemplo, a gente vai considerar esse Mesa 1, Mesa 2 e Mesa 3. Ok? Então vamos configurar os relógios para receber o sinal dos Pagers. Então, seleciona o botão Menu. Seleciona até a função de pareamento. Depois, General Mode. E aí, acima que eu quero o primeiro Pager. No segundo relógio, a mesma coisa. Menu. Pareamento de botão. Seleciono. General Mode. O primeiro Pager. Pronto. Ambos estão preparados para receber o sinal dos Pagers. Então, o primeiro Pager. Seleciono por 2 segundos. Depois, ele pede qual é o segundo. Seleciono por 2 segundos. E depois, o terceiro. Também seleciono por 2 segundos. Ok. Confirmado, basta apertar o botão de retornar à tela inicial. Então, vamos ao teste. A mesa 1 vai solicitar o pagamento. A mesa 2 vai solicitar a chamada de um atendente. E a mesa 3 vai pedir uma bebida. Para realizar o atendimento, assim que chegar na mesa, basta selecionar o botão Cancelar. Para que ele saia da fila. Então, o Pager 1 saiu da fila. O Pager 2 saiu da fila. E o Pager 3 saiu da fila. Ok? Muito obrigado pela atenção e fico à sua disposição. Um abraço.